E aí, família, mano? Beleza? Vale o que é que tá trazendo mais um vídeo pra vocês, galerinha família? Mais um vídeo aqui no nosso querido canal, como vocês estão vendo, mais um vídeo do nosso querido Pokém Memories, né, mano? Pokém Memories aí lançou o Novo Mundo, mais ou menos uma semana, que é o Mundo Red. Junto com o Mundo Red vêm diversas atualizações, até mesmo o Mobile, né? Então agora sim o Memories tem o Mobile, é um beta, tá, cara? É um beta do Mobile. Então, lembrando que se você for jogar Mobile, deixe suas sugestões lá no Discord do game. Lembrando, vai estar tudo também aí na descrição pra você tá aproveitando tudo isso, beleza? Hoje eu vou estar mostrando os primeiros passos, literalmente, né, mano? O tutorial inicial completo que você deve seguir quando for começar um jogo, tá? Quando for começar na sua continha. Eu vou falar primeiro sobre o que eu faço, no que geralmente todo mundo faz, no caso. E depois eu vou falar uma outra possibilidade que você pode tá aí conseguindo pra dar dano naquela gameplay, né, velho? Tem duas possibilidades aí agora pra você dar dano aí um bom início de jogo, né, cara? Um tutorialzinho bem básico aí pra vocês que vai tá rolando esse vídeo agora, tá bom? Então, lembrando a vocês que agora o Pokém Memory tem nosso querido Mobile e tem PC, tá? Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal, comenta o que você achou do lançamento, como é que você tá achando do game. Ficou bem lotadinho, né, cara? O mundo Red, principalmente, que é o novo mundo, né, que é onde eu estou gravando pra vocês. É o mundo que eu recomendo, no caso, já que é o novo mudinho aí, né, mano? Tá tudo ainda se, né, se colocando nos eixos, né, cara? Tudo, a economia e tudo mais. Então, é uma boa aí pra você tá dando aquela farmada inicialmente. Ou, também, um pouco chatinho, né, velho? Mas é bem da hora mesmo, assim, início de mundo. Show? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, se você for novo. Prazer, Coyaco, vídeo todo santo dia aqui, às sete e meia da noite, tá bom, mano? Só seguir aí e deixar o seu sininho ativo, tá? Também acompanha minhas lives, cara. Nas lives de vez em quando eu soltei o Bike, soltei o VIP. Então, é sempre bom você estar ainda naquela coladinha, tá? Então, lembrando, twitch.tv barra Coyac aí na descrição. Cara, como vocês estão vendo, tem diversos pokémons pra você pegar, né? Tem diversos pokémons de fogo, de planta, de água e tem o Pikachu. Eu recomendo de longe e eu acho que até o jogo, né, tá aqui aparecendo recomendado, o Pikachu. Por quê? Você vai conseguir pegar um inicial de cada continente, tá ligado? Você vai conseguir pegar um inicial de Canton, um de Jotô, um de Rowan, um de Sinnoh e o nosso querido, um Nova, tá, mano? Um Nova, um Nova, um Nova, tá? Então, você vai estar conseguindo pegar aí um inicial de cada cantinho desse daqui, beleza, mano? Então, é uma boa você estar aproveitando, tá? Então, eu vou pegar o Pikachu primeiro. Pronto. Quando você pegar o Pikachu, o que você vai fazer inicialmente, né, mano? Vê o Nauget, é uma natura que nós não vamos se importar atualmente, né? Porque o Pikachu não vai ficar muito tempo no nosso time. A primeira coisa que você vai fazer, guys, é a seguinte. Você vai tentar capturar um Stereo, tá, mano? Você vai vir com 20, né, com 20 Ultra Ball aí, ou 10 Ultra Ball no caso, como vocês estão vendo, tá ligado? Então, você vai tentar capturar um Stereo, né, mano? Vamos ver se você tem a sorte de conseguir capturar um ou não. Aí, ó, como vocês estão vendo, né? Azar indo e voltando, tá, mano? Essa é a primeira possibilidade do game, mas eu acho que é o primeiro Pokémon que você tem que capturar realmente é um Stereo. Ou você pode já capturar o seu Magikarp, né, mano? Por quê? Porque tem uma Daily pra você conseguir um Gloom aqui no jogo, né? Que você capturando o Magikarp e entregando pro Brother, ele vai tá te dando aí um Gloom, tá, mano? Um Gloom nível 25, tá? Então, ó, já um Gloom fortinho, mais ou menos aí. Beleza? Então, como vocês estão vendo, tamo aqui tentando capturar esse bichinho, porque ele vai ser o nosso primeiro Teleport, tá, mano? Nós pode usar ele aí, se eu não me engano, nível 20. Tem uma outra possibilidade. Qual é a outra possibilidade? O outro início de game, Coyaco, né, que você tá falando aí. Você pode começar com um Pokémon de água, pode pegar um Pokémon de água sem ser o Pikachu, tá bom? E com esse Pokémon de água, você ir nadando até Palette, né, mano? Aqui, ó, vou mostrar aqui no mapa pra vocês. Né, você vai nascer aqui, então você vai nadando até chegar aqui em Palette. Porque aqui em Palette, no centro inicial de canto de Palette, além de você pegar um novo inicial de lá, você vai tá pegando também um Abra. Ou seja, você não vai precisar gastar Pokébola nenhuma, tá, mano? Você não precisa gastar nenhuma Pokébola pra tentar capturar Stereo ou alguma coisa assim do tipo, porque você já vai ter o seu querido Abra, né, cara? Lá no novo Continente, ou lá em Palette. Um inicial a mais, mais Pokébola, mais poção e ainda vai ganhar um Abra, tá? Então eu acho que esse, né, esse que eu tô falando agora, o segundo, eu recomendo mais do que o Pikachu, cara. Por quê? Porque como Pikachu, ó, obviamente o Pikachu é bem forte e recomendado pra iniciante, tá ligado? Só que vai depender muito da sua sorte pra você capturar um Stereo. Então eu recomendo ali você pegar primeiramente um Squirtle, tá bom? Pegue seu Squirtle, por quê, cara? Lembrando, você vai poder tá escolhendo qualquer outro inicial depois, tá ligado, mano? Então eu recomendo demais que vocês peguem um Squirtle, vá nadando até Palette, pegue seu outro inicial que você quiser, sei lá, um Bulbasaur, um Charmander, não sei, tá ligado? E falem com o Professor Cavale que vocês vão estar ganhando o Abra. Depois quando você pegar o Abra, cara, o jogo começa, tá ligado? Literalmente o jogo vai dar aquela começada. Vocês vão entender o porquê, tá bom? Então é meio importante vocês ficarem ligados nisso. Outra coisa que é pra vocês ficarem ligados total, mano, daily, task diária. Pelo menos Catch e Kill Easy, tá, guys? Pelo menos os dois, mano, né? Esse é que eu recomendo. Por quê? Isso dá muito XP. Muito XP. Não é pouco, guys. É muito XP, tá ligado? Então façam as dailies, mano. Façam as dailies, tá ligado? Quando começou o jogo, coéco, já vamos fazer a dele? Pelo menos a de Kill, né, mano? Sei lá, um Venonate. Venonate deve ter aqui ao redor. Lembrando, abre o mapa, né, velho? Você não precisa sempre ficar perguntando à galera onde é que tem tal Pokémon, onde é que tem tal Pokémon. Não precisa. Abre o mapa, cara. Tem um respawn de todos os Pokémons no mapa, só não na nova geração. Mas aqui, ó. Por exemplo, um Venonate, cara. Você pode estar procurando aqui, ó. Sei lá, onde é que tem Venonate aqui, coéco? Ó, o Venonate tem lá dentro do Safari. Já não é uma boa pra você, porque pra você entrar no Safari você precisa de 500 HDS. Qual o outro Pokémon que tem aqui, ó? Tem o Eevee. O Eevee é bem fácil, mano. O Eevee é na área VIP, né? Lá em Battle City, tá ligado? Então é bem de boa você achar Eevee, ó. Cadê a nossa querida área VIP? Tá aqui, área VIP, ó. Você vem pra cá, ó. Você vem pra cá, pra Battle City. Sai aqui por baixo, ó. Um que vem aqui do lado direito. Tá aqui o nosso querido Eevee, né, mano? Lembrando que aqui você só vai bater em Geodude, né, mano? Que Geodude só vai ter nesse caminho. E aqui vai ter os Eevee, né, mano? Então é uma boa, querendo ou não, os Eevee. E os outros Pokémon, qual é? Qual é o outro? O último. É um Haltz. Haltz também é mau, né? Porque você precisa ir lá pra Malville. Então é bom você ter teleporte pra isso. Beleza, mano? O que eu recomendo, então, é isso aí que eu falei pra vocês, né, mano? Peguem um Pokémon de Surf, tá? Peguem um Pokémon de Surf. Vão lá pra esse local que eu mandei vocês irem. Que é lá em Palette. Eu mandei não, que eu não mandei ninguém, né? Que eu pedi pra vocês irem. Beleza, mano? E esse dinheiro aqui, cara, essa única nota azul aqui, essa única nota verde. Cara, me lasca, tá ligado? Você pode comprar pelo menos 10 Pokébolas dessa aqui. Pra ver se a gente consegue capturar pelo menos o Magikarp, né? Da task do nosso querido task Doom, tá bom? Então deixa eu dar um pulo rápido, guys. É um pulo rápido, né, mano? Que vocês vão fazer isso também na gameplay de vocês. Eu vou pegar aqui uma task. E ao mesmo tempo eu vou pegar a task do Len, tá? Vamos aqui, ó. Vou falar com o NPC aqui, ó. O Blade, missão, sim, tchau. Pronto. Agora ele quer que você capture o Magikarp. E ao mesmo tempo também eu vou pegar uma outra missão, que é a missão do Len. O Len pede pra nós derrotar 20 Magikarp. Nós vamos ganhar também algumas Pokéballs normal. Qual é a comanda do céu? Mas Pokéball, mano, é melhor do que nada inicialmente, tá? Até nível 80, guys, vocês não vão conseguir farmar direito, mano. Sinto lhe dizer. O farm do jogo, né, é bem ruim, assim, inicialmente, tá bom, mano? Tá aí, ó. 20 Pokémon, lembrando que são, os válidos são o Magikarp. Pronto. Daí você pega a sua delezinha e pode ir começar a pescar tranquilamente pra você tá farmando aí, né, mano? Pegando, capturando o Magikarp e ao mesmo tempo ganhando o bagulho da task do Len, tá? Então rapidinho aqui eu vou dar uma pescada, mano, tá? Quando eu terminar, mais ou menos aí eu volto com vocês. Ou quando eu capturar o Magikarp, tá bom? Então, calmem aí, mano. Pera aí que eu venho já. Pronto, galerinha. Magikarp derrotado e eu capturei em um, né? Graças a Deus, hein, na última Pokébola. Fui muito sorte, tá, mano? Aí você vem aqui, coloca o Magikarp pra fora, fala com o Blade, missão e sim. Pronto, mano. Com isso, você vai tá ganhando aí o seu querido Gloom. O cara acabou de ver como é que eu fiz, mano, né? Rapaziada também. Tá aí, você ganhou um Gloom, no caso do meu, eu fêmea ímpia, credo, tá ligado? É horrendo, tá, mano? Uma coisa, né? Eu acho que vocês devem tá se perguntando, né, mano? Primeiro, deixa eu falar logo antes disso eu falar, né? Pra você ir pra Palette, você pode ir andando também, né, mano? Ah, Coyaco, eu posso ir com o Pikachu andando. Sim, mano, mas olha o caminho que você vai pegar, tá ligado, guys? Olha o caminho. Você vai ter que vir por aqui, em Cerulha. Você vai ter que passar pelo MT Moon. E aqui vai ter muito Kakuna, Metapod também, tá ligado? Vai ter muito Pokémon. Então, é bem chato você ir andando, tá, mano? Por isso que eu recomendo, real, você pegar um Pokémon de Surf, né, velho? Porque é melhor você cortar os mares do que fazer isso daí, essa loucura, tá bom, mano? Então, vamos aqui fazer task. Vamos aqui completar. Pronto. Tá aí, ele deu mais 30 Pokéballs pra nós. Mas aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos vir no PVP também. Lembra que nós temos aqui 18 Remains of Magikarp, né? Geralmente é 100% de drop quando você derrota qualquer um. Vende aqui, mano. E com esse dinheiro dá pra comprar o quê? Nada, ligado? Não dá pra comprar nada. Então, o que nos resta, no caso, é continuar farmando. E com essas 30 Pokébolas aqui, tentar capturar, né, mano? Por exemplo, nós podemos pescar até nível 20, né? Mais ou menos de pesca aí. Ou nível 10, que começa a vir Poliwag. E tentar capturar o Poliwag, né, cara? Com essas 30 Pokébolas. É uma boa, né? Eu acho bem melhor do que você tá capturando uma Stereo. Ou então, você vai lá pra Vermilho, tenta capturar um Drawnze, né, mano? Por que eu tô mandando você ter logo esse Pokémon de teleporte pro seu time? Vocês vão entender, tá bom? Então, deixa eu dar uma upada aqui. Deixa eu ver se eu consigo capturar o nosso querido aqui. Como é que eu posso falar, mano? O nosso Friends Poliwag, tá? Vou tentar capturar um Poliwag, porque ele tem Surf. Beleza? E assim, quando eu capturar, eu volto com vocês. Vocês vão entender o porquê de eu estar falando tudo isso, beleza? E ao mesmo tempo, nós vamos dando uma upada aqui, tá? Então, pera aí que eu venho já, mano. Vamos lá, guys. Eu resolvi criar uma conta aqui, a secundária, né, cara? Agora, pra mostrar pra vocês o outro método, né? Porque aquele eu realmente não tava capturando Pokémon e tals. Então, pra mim, esse daqui sempre vai ser o melhor, tá, mano? Esse daqui vai ser o melhor mesmo atualmente. E eu acho que não vai ter outro, tá? Então, vamos pegar o nosso querido Squirtle. O Squirtle é um Pokémon que tem o Surf, tá? Ó, como vocês vão ver aqui, você vai dar Pokédex nele. Ele é um Pokémon que tem Surf daqui, ó. Surfar, tá? Peguem o Squirtle, beleza? A coia que eu gosto do Mudkip, não sei o quê. Cara, pega o Squirtle, tá? Só pegue o Squirtle. Você não vai fazer mais nada, guys. Você vai pegar seu Squirtle, né? Pega aquele bonitinho, mano. O que é que você pode fazer? Você pode sair aqui logo. E já ir pro Surf. Eu recomendo você já entrar logo no Surf, tá, mano? Não precisa descer lá pra baixo, não. De Pokémon, né, mano? Quando você vai descendo. Então, só com o Squirtle não vai dar bom isso, beleza? Então, o que é que você vai fazer, ó? Você já vai começar a surfar aqui, ó. Bumba, beleza? E você vai se direcionar, como eu falei, aqui para a nossa querida, ó. Palette, Palette City, né? Lá embaixo, beleza? Então, você pode ir passando aqui por esses bichos tudo aqui, ó. Tá bom, mano? Então, quando eu chegar lá em Palette, eu vou mostrar pra vocês mais um momento. Cara, vocês vão entender, velho. Vocês vão ficar em choque, tá ligado? Vão ficar em choque porquê de tudo isso. Ó, e Natu, mano. Natu também é um Pokémon que tem teleporte, tá? Vocês podem tentar também, mano. Mas não, não gaste em Pokébola. Não gaste. Não gaste. Não gaste em Pokébola. Não gaste. Vocês vão entender, vocês vão entender, beleza? Então, vamos lá. Obviamente, nós vamos ter que capturar um Stereo, tá, mano? Conta inicial tem que ter Starve, tá? Então, é bem necessário, realmente, você ter ela. Beleza, mano? Então, vamos chegar lá em Palette, nossa querida Palette City. Estamos quase lá. Lembrando que nós vamos ter que descer aqui, tá, cara? Nesta área. Aí, o Saring, Eron e Agron. É, tem um huntzinho com muito Agron aqui mesmo, mano. Acho que vai, nós vamos passar, porque não vai dar pra nós ver, ó. Ó aqui, ó, de baixo, que é cheio d'água. Olha, ó. Eu não achei, né? Mas tem uma quantidade aí, mano. Beleza? Então, estamos chegando, estamos chegando. Cara, lembrando, isso aqui é um tutorial básico, né? Pra você que tá começando. Eu vou fazer vídeo... É, Coyaco, faz vídeo aí de farm. Eu vou fazer um videozinho de farm pra vocês inicial, tá bom? Depois eu vou fazer um outro farm, né? Sem ser tão inicial assim, beleza? Uma coisa bem mais... É, um pouco mais avançadinha. Vai ter tudo isso daí, beleza, mano? Então, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, tá? Aquele personagem eu excluí, tá, guys? Aquele Coyacudo. Coyacudo foi de Comis Babes. Beleza, mano? Então, estamos chegando aqui na nossa querida Palette City, mano. É um pouco mais demorado do que o outro? Talvez nem é, mano. Esse daqui é bem mais prático e rápido, né? Porque aquele você vai ter que contar com a sua sorte, com aquelas 10 Ultra Ball pra você capturar um Pokémon aí que você consiga dar teleporte ou surf, né? Então, realmente, esse daqui é o melhor, né, mano? Ah, o Pikachu, Coyacudo. Cara, você vai ter Pokémon bem melhor que o Pikachu pra upar se você seguir esse metodozinho aqui, beleza? Então, você vai aqui, mano. Olha aqui, quando você entra aqui, tem aqui três Pokémons pra você escolher. Obviamente, eu vou escolher o Charmander pra ter um de fogo, né, cara? Tá aqui, me alisasse, horrendo. E como vocês estão vendo, mais 10 Ultra Ball, mais poções e mais dinheiro, né, cara? Aqui, ó, mais dinheirinho. Beleza? Aí, agora nós vamos falar com o Professor Cavalho, cara. Vamos falar Z, aí ele vai falar, né, que Z, esse nome é familiar, que é a história do vilão do game, né, mano? Mais ou menos. E você fala Abra e dá um tchau aí. E tá aí, como vocês estão vendo, você tem agora um querido Abra, né, mano? Meu Abra veio o quê? Ó, preciso nível 15 pra usar ele. Beleza, tudo bem. Nível 15, nós pegamos rapidinho. Mas o que é que ele veio, mano? O Bold! Ah, tudo bem, Bold, né, cara? Bold a gente até aceita, né? Porque Bold, ele é... Como é que eu posso falar, mano? Bold, ele é menos ataque, mais defesa, né? Ele não usa ataque, usa special, então tá de boa. Agora vamos pegar nível 15 rapidinho pra vocês verem do que eu estou falando, entenderem logo, mano. Meus queridos, agora começa a gameplay, né? Pegamos nível 15, podemos utilizar o Abra, tá bom, mano? E agora a primeira coisa que você vai fazer quando pegar o seu Abra é dar um teleporte para Newberk, tá, mano? Quando você teleportar para essa cidade, vulgo Newberk, ah, coiaca, eu não tenho VIP, como eu vou teleportar? Sempre quando você cria uma conta nova, você ganha VIPs, né, mano? Acho que é cinco dias VIPs pra você estar aproveitando, tá? Que Newberk você vai vir pro lado esquerdo e subir, como vocês estão vendo aqui. Tem alguns pokémonzitos, né, cara? É, pode escolher qualquer um, tá, mano? Não sei se você vai querer usar ele, beleza? Mas como eu falei pra vocês, quando você escolhe, você vai ganhar mais pokebolas. Sempre a mesma coisa, tá, cara? Você sempre vai ganhar aí, ó, os mesmos iniciais ou os mesmos prêmios quando você pega o inicial. Mesma coisa você vai fazer quando ir pra Littlewood City. Aqui em Littlewood, né, mano? Obviamente, eu nem vou pensar tanto. Vamos pegar o nosso querido Trico, beleza? Vamos ver se ele veio pelo menos bom, mano. Family Bashful, tá bom? Neutro, neutro, fêmea neutro. Tá bom, tá gostosinho. Beleza, mano? Então aqui, ó, mais pokebola pra gente. Mais dinheiro, né, mano? Mais poção. E agora vamos dar teleporte novamente lá para a nossa querida cidade de Twinleaf. E aqui, é, vou pegar o nosso querido Tintxá, né, mano? Peguei o Tintxá, veio o Family Tima de... Meu Deus, coitado, mano. Sem ataque, um Tintxá sem ataque. Tá aí, ó. Mais pokebola. E agora, por último, mas não menos importante, né? Iremos dar teleporte para Nuavema. E aqui no Nuavema, você vai escolher também mais um, velho. Eu não gosto de Pokémon de água, eu não gosto de... Pera, eu vou de Tepig mesmo, cara. Pegar um Tepig só pra ter algum... Só pra pegar mesmo as coisas presentes. Tá aí. Nosso Tepig veio o MaliNave, muito bom. Acho que bem melhor que o nosso querido Charmander, né, mano? Vamos botar nosso Charmander aqui e vamos pegar ele. Pronto. Aí tá aí, cara. Olha isso que da hora. Tá ligado? Olha essa gameplay inicial. Você já vai começar com bastante Pokémon no time e ao mesmo tempo bastante Ultra. Obviamente, você vai perder um Pokémon muito forte, que é o Pikachu, né, velho? Realmente, ele é muito bom mesmo pra quem tá iniciando. Só que você já vai ter aí bastante Ultra Ball pra tá montando o seu time. Já vai ter um dinheiro bom, já vai ter algumas poções e principalmente um timezinho mais decente, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer agora, cara, depois disso tudo, é fazer a task do menino, né, cara? Do Magikarp. Pegar o Magikarp pra ele pegar um Gloom e capturar um Stereo, tá, mano? Quando você capturar esse Stereo, eu recomendo demais que vocês façam a First Stone e peguem a Water, né, mano? Pra nível 40, você estar utilizando o Starm. É, isso eu vou deixar pro próximo vídeo, tá bom? Esse é o primeiro vídeo que eu vou deixar com vocês. Eu vou estar postando o próximo vídeo ainda essa semana, tá? Esse vídeo tá saindo na quinta-feira. Eu vou tentar postar um próximo no sábado, tá bom, mano? É, no sábado mesmo, né? Deixar passar um dia aí pra vocês darem aquela gameplay, dar aquela conhecida. É, mas sábado eu vou estar postando um outro vídeo já mais um pouco elevado, né, cara? Eu vou tentar fazer pelo menos a task do Gloom. Ficar com um Gloomzinho aqui, mano. E pegar pelo menos nível 40 aqui nessa conta, tá? Eu só vou fazer isso, tá beleza, mano? Então, no próximo vídeo nós vamos estar em nível 40 e já com o Gloom. Pra vocês verem quais os próximos passos que eu faço e que eu acho realmente bastante importante. Então, eu recomendo demais esse segundo modo, tá? Se você tem, se você gosta do Pikachu, você quer tentar capturar os Pokémon de Surf ou de Teleport, vai com tudo, né, cara? Vai na fé aí, mano. Mas eu, né, melhor do que eu gastar Pokébola é realmente eu ir na paz, né, mano? Pegar um Squirtle, pega o meu Abra, ali bonitinho, já tem o meu Teleport, agora eu posso já andar livremente no mapa, tá ligado? E nível 40 você já vai ter um Fly e um TP, que eu vou mostrar pra vocês um TP melhor que o Abra, beleza? Então, fiquem ligados, mano. Fiquem ligados aqui no canal, beleza? Comentem o que vocês acharam. Um abraço pra vocês. Lembrando, não percam nenhuma live twitch.tv barra coiaquinho, tá bom? Falou, valeu. Quá!